Fala aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é o AlbuPlayer Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Diretinho Play Games Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz E aí gente bonita, estamos começando uma nova série aqui no canal de nós três Minecraft Irmandade Onde o nosso objetivo vai ser simplesmente estar jogando o Minecraft e explorando ao máximo A última snapshot fazendo todos os bagulho mais louco que tiver E galera, essa série aqui vai ser sem mod, sem datapack, sem nada, vai ser 100% vanilla É isso aí, essa série vai estar acontecendo no meu canal, no canal do Deletinho e também no canal do LG Então é muito importante que se você não quer perder nenhum episódio, você agora se inscreva no canal de todo mundo E galera, já que vocês desceram aí pra se inscrever no canal de geral, deixa o like aí Gente, essa série vai estar saindo com bastante frequência no canal de todo mundo Então é muito importante que você se inscreva lá, porque o que acontece? Como a gente vai ser uma série em grupo, às vezes o Apu vai fazer uma casa e do nada no episódio vai aparecer uma casa lá Então muita gente vai ficar tipo, Ed, o que é aquela casa lá? Então é muito importante você se inscrever no canal de todo mundo, né, velho? Ô, e você sabe o que é o mais da hora disso tudo, LG? É essa trollagem, né? Aí o cara já tá pensando em trollagem, ó Desculpa, 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 desculpa Não, o mais da hora disso tudo é que nós três já jogávamos Minecraft Survival Só que agora, mano, vai ser um mapa triplo, tá ligado? A gente vai poder fazer todos os nossos projetos, todas as farms desse jogo incrível Tudo junto, velho, tudo junto Vai ser legal, né? Eu quero muito fazer alguma coisa comunitária pra gente Tipo, alguma coisa aqui no spawn, tipo, que todo mundo possa sempre usar quando morrer algo do tipo Mano, eu quero muito roubar as coisas comunitárias que vocês fizeram Não, essa galera é muito tóxica, velho Hoje eu vou conversar aqui pegando madeira que vocês estão conversando há meia hora aí E, pô, o tempo tá passando, velho Você não esquece, isso aqui é Minecraft, vi Então, ó, vamos fazer o seguinte Bora começar nós três, bora se unir nesse primeiro episódio, nós três O que vocês acham? Ah, não sei não, velho Esse LG aí eu não gosto muito com a cara dele, velho Você já viu? Vai roubar os caras, vai roubar Eu não gosto desse apoio aí, ficar usando skin de Naruto com o cabelo vermelho aí Você acha que eu não sei? Eu não gosto É do Naruto isso aí? É do Naruto? Não, Gara, é copiado do Gara Não é o cara do Naruto, velho Sabia, não? Tá, ô, galera, é o seguinte, mano Eu já paguei um pouquinho de madeira aqui Eu acho que dá pra gente catar uma ravina ou alguma caverna, algum buraco, ladrão Pra gente começar a pegar um pouquinho de pedra, fazer as ferramentas iniciais É, que vocês me digam Então, eu já tô com pedra Então, olha Deixa eu tô com pedra aí Beleza, mano Faz ligeiro, mano Eu tô dando uma olhada se tem alguma ravina Porque, vocês sabem, né, velho A ravina vai me dar um ferrinho Oi, a gente tá sendo um bioma, tipo, muito bom, né, velho Porque, ó, tem savana ali Tem aqui também um pouco de planície E tem o deserto lá longe Talvez pode ter aquelas esfinges lá, né Como que o nome é? Ih, boa, verdade Aspirame de lá, é boa Galera, galera Vem pra cá, ó, mano Na coordenada Menos 204, menos 306 Tem uma ravina E tem ferro e carvão aqui Vem pra minerar pessoal Calma aí que eu fiz picareta pra todo mundo Calma Beleza Vai ter um creeper ali Uh, tamanho da ravina que eu tô vendo Aí, olha lá, olha lá, LG Acho que ela é esperta aqui pra me te mostrar a LG Você vai me mostrar bem de pertinho, né Mano, tem um marzão de lava aqui Deve ter tinha um monte aqui perto, velho Sai daqui Ó, toma aqui, toma aqui, ó Vai, troca Ó, gente Deve me salvar aqui, velho Lá que a mão de felixão Ah, não, velho Ó, tem uma picareta aí Quem pegar é dele Ó, tem ferro aqui em cima, ó, LG Eu vou cartar carvão aqui Pra nós assar comida Ó, galera, lembrando, mano Se vocês curtirem a ideia da série Não esquece de estar todo mundo deixando o gostei aí E se inscrevendo no canal É muito importante Porque assim vocês não vão perder nada Do que vai estar acontecendo nesse servidor Muito doido E também é importante Que vocês divulguem, né, galera A parada vai ser o seguinte Quem morrer primeiro vai pagar o desafio, hein Gostei, 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 gostei Gostei, gostei Ih, eu não gosto dessa ideia, não Beled, Beled Me desafiar dar uma picaretada no apurro Eu não, velho Não quero ser o primeiro assassino da série, não Mano, tô cheio de menino aqui já Tô catando ferro Tô aqui, ó, contribuindo pra nossa evolução E vocês estão fazendo o quê? Eu tô com oito de ferro já e dezoito de carvão Eu tô com oito de ferro, cara Olha o... Aqui, ó, peguei mais ferro aqui agora Eu tô derrubando meu... Para, 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 assassino Ô, porra, aqui eu me matando Ô, eu tava minerando ferro, viu O ferro tava tudo parado no chão A gente chegou e passou Rapelou tudo, velho Pô, galera, a gente tá perdendo tempo, mano A gente desceu aqui pra minerar um pouquinho de ferro Mas eu acho que a gente podia dar uma olhada Se não tem nenhuma vila Porque, pô, savana e deserto São dois biomas que tem vila facilmente, hein Cara, o lugar que mais tem vila é deserto, não é? É verdade Sem falar que é reto, é mais fácil de ver Ô, verdade E é importante também lembrar Pra todo mundo que é preguiçoso aí Que o canal de todo mundo aqui Tá na descrição também Daí não precisa ficar, né Pesquisando no YouTube aí que nem bobo, né Vocês vão tentar achar uma vila Ou o quê? Que vocês não estão precisando fazer aí? Se a gente chegar viva até lá, sim Mas, né Nossa, tô com quatro pernilzinhas aqui já Pô, se der sorte Se der sorte, na vila tem bastante trigo Tipo, aqueles blocos de trigo Dá pra fazer bastante pão Nossa, que susto, mano Eu não achei que ele era um esqueleto Não tô brincando Nossa, meu Deus Só porque eu sou magro, né? Deixa eu sei Ó, tem um monte de ovelha ali, véi Dá pra não fazer cama Uuuu, boa, Adelete Ô, eu acho que dá pra gente nem matar elas, velho Vamos fazer uma batalha Isso, isso Já poupa essa coitada Eu vou catar mais madeira ali Daí a gente pra um cercadinho Se vai, pra gente ir cruzando elas Pedra? Uma só Eu tenho só uma só, véi Nossa Cara, os cairos estavam minerando o quê, véi? Pegaram só ferro Mas não é? Ixi, já tô indo Do nosso lado esquerdo Tem um deserto E pra frente tem uma planície A gente tem três biomas aqui Que tem que ter vila Não é possível A gente vai ter que andar logo aí Porque olha só, gente Tá escurecendo já, véi Mas já? É verdade Não, mas aqui a gente vai pegar A gente vai pegar a lã aqui, véi A gente vai fazer as camas Tá safe Porque aqui como é planície, véi Vai nascer uma mó baiada, véi Que vocês não tem noção Uma mó baiada Uma mó baiada Vai virar solta Com uma mó baiada aí, tio Ô, e não sei se vocês sabem Mas aqui é servidor, né? E servidor o bagulho nasce como? Vocês sabem, né? Se tiver como fazer duas camas Um vai ter que dormir com Juntinho, né? Carado Ah, eu saio do servidor Não faço questão não Eu durmo juntinho Eu durmo juntinho Pode ser então Eu durmo aqui com você Dorme nos pés Quem aí já dormiu nos pés? Já vai O Delec Fica de tênis O dia inteiro Daí ele tira Não lavar o pé Você sabe, né? Quem aí já dormiu nos pés? Deixa nos comentários Se você já dormiu nos pés Na casa de parentes Ah, quem nunca, né? É verdade, né? É bagulho normal, né? Ô, falando de dormir em pé, véi Você já dormiu em pé? Tem mais ovelha ali, ó Tem mais ovelha atrás ali, gente Não, já peguei, já peguei Já peguei Vai, ó Alguém vai ter que dormir no pé É, todo mundo dormindo no pé de alguém agora Ah, não, véi Eu vou deitando no cantinho Nossa, mas eu tô com fome Vai dormir no pé mesmo assim Ó, você vai dormir junto com a gente, ó Bota aqui, vou te matar Vai, pode ir colocando Coloca Vai, vai Dorme Vai, vai LG Deita aí É, vamos estrear a série aqui Nossa, olha quanta conquista no chat É, tudo abrindo inventário Fazendo crafting table Ah, vamos levar as camas, melhor É, cada um pega essa cama aí Vamos levar junto Galera, eu tô precisando comer, véi Eu tô com dois pernilzinhos de... Eu tô com dois corações Se eu não me engano aqui O servidor tá com a renda de distância bem alta Dá pra gente aumentar e tentar ver Ó, tem um desertão pra lá Que não dá pra ver nada Apo, devolve minha cama A tropeça em querer Valeu A gente também tem que conseguir diamante, né? Mas acho que agora ainda tá muito cedo pra isso Mas... Eu acho que a gente tem que conseguir comida, velho O nosso próximo objetivo é conseguir alimento Eu tava dando uma olhada aqui Se não é só te achar três telas Olha só o tanto de cavalo que tem ali, velho Eu pensei a mesma coisa Só que eu não faço Nossa, esse é bom, né? Ó, tem deserto pra lá E tem deserto pra frente Vamos pra cá, vamos pra cá Olha aí, gente Já tem um deserto pra nós planar ele Não Tá, eu acho o seguinte Olha, tem pântano daquele lado lá, galera Boa Uh, dá pra fazer farm de slime Dá pra fazer as coisas, né? Com o negócio Com slime Dá pra fazer farm de slime? Fazer as coisas lá com slime É, muito... Eu tô vendo alguma coisa ali Que que é que é ninho? Ah, é uma pirâmide, é uma pirâmide Esfinge, tá louco? Esfinge é outra coisa? É, mas é uma pirâmide lá, velho Paró É só falta alguém lá e pisar de propósito Tentei morrer nós três Gente, tem um bioma de mesa também Aonde? Ali já? Verdade, velho Caraca, mano Tem todos os biomas nessa cidade Tudo aqui perto, velho Olha, tem girassol também Não que ninguém liga Mas tem girassol também Pô, legal que dá Tipo, nós nasceu no mapa muito bom, velho Tem tudo perto Ô, não esquece Que não é pra pular lá no negócio do deserto ali, ó Na pirâmide Senão a gente vai morrer de queda É melhor só descer Ô, galera Falando sério, mano Eu tô precisando de alimento A gente já tá um tempão andando aqui Todo mundo de ladinho Quietinho Esquema é que você quebra essas folhas aí Pra ver se tem Ó, vou explorar o templo aqui Ninguém vai dar falta dessas ovelhas aqui não Foi mal, galera Pega aí, pega aí pra matar Eu dou a permissão aí pra sacrificar os bichinhos Ó, tô descendo aqui, hein Tô descendo aqui, hein Vai lá, vai lá Vai lá Vê se já tem algum item bom pra gente aí, LG Vai, que eu vou cobrir o buraco aqui, hein Pronto Nossa, tá muito escuro aqui Vai, você vai cobrir o buraco da LG? Pera aí, eu vou fazer toche pro CLG Tá Ó, tem areia, osso Tem livro encantado de peso, pena 2 Chama Tem livro de chama de novo Mais areia Mais osso Mais linha Carne de zumbi Vou comer aqui já, tô nem vendo Por que que vem areia no baú do deserto, mano? Areia já tem um monte Tem areia no deserto? É que você pensa pela lógica Você tem um baú Você coloca no deserto E quando vem o vento Vai levar a areia pra dentro do baú Tem armadura de cavalo aí pra gente Quando a gente conseguir E tem duas celas Uma é minha Outra, vocês se decidam aí Mano, olha aqui Gente, vem aqui pra fora um pouquinho Só pra vocês verem Olha o tamanho dessas montanhas Que tem no bioma da savana Tá, não é? Uuuuh Boa, galera, olha só A gente tá jogando Na última snapshot Que saiu do Minecraft, né? É, aqui eu tô na 20W08A Que por sinal saiu ontem, sabia? É, então, LG E detalhe, mano Nessa snapshot Já tem aquele sistema dos piglins Que dropam o item por ouro E no bioma de mesa Tem ouro Não sei se vocês estão ligados Que tipo, é o bioma que mais tem ouro No Minecraft Sério? Eu não sabia isso aí não Vocês não sabiam, velho? Eu sei outra coisa interessante sobre isso O bioma Extreme Hills É o bioma que mais nasce esmeralda Ah, é o único que nasce esmeralda Não, nasce esmeralda É das antiga Ô, LG Isso aí é coisa de quem joga Minecraft Na beta Beta? Calma, exagerou também, né? Pô, você exagerou também Ah, mas o que importa é que interessa, né? Ô, Apu Bem que tu falou, Apu Eu olhei a ravina aqui Eu tô vendo Um, dois, três, quatro, cinco Eu tô vendo seis minérios de ouro aqui Não, eu falei, rapaz Mano, me respeita Isso que eu tô na altura é 64 Tá, ô, galera É o seguinte, mano Eu vou dar uma olhada aqui pelo deserto Pra ver se a gente encontra Se eu encontro alguma vila Beleza? Eu acho que a gente podia se separar agora Só pra gente ver Se a gente encontra alguma coisa interessante Depois a gente se reúne e mostra O que você acha? Pode ser, então Pode ser Bom, gente Agora a gente tá sozinho Então vamos fazer o que a gente faz melhor Que todo mundo aqui Já pegar item, né? Já vamos aqui na exploração Vamos ver se a gente acha Gente, olha o chat Não vê a reação deles Não vê a reação deles Ó, 2.0 Caraca Já estamos com diamante, mano Tá, eu acredito Que algum deles vai ficar procurando vila Enquanto isso É importante tentar arrumar Alguma fonte de comida E de itens Porque a gente tá bem escasso Como vocês podem ver Como eu já explorei pra cá Dessa mina Eu vou ver se eu exploro um pouco mais pra cá agora E vai ser bem legal, né? Que essa série A gente pode tentar trazer Todo dia aqui no canal Então, bom Comentem aí O que vocês querem que eu faça Vocês querem que eu faça vídeo com quem aqui Eu vou fazer com todo mundo Mas, né? Vocês entenderam, né? E eu tenho que fazer uma base aqui, mano Vamos fazer isso aqui Então, todo mundo Comenta aqui nesse vídeo Onde vocês querem que eu faça A minha base Ou como que eu faça Daí se alguém fizer um comentário muito legal Eu coloco aqui na tela do próximo Eu faço No comentário do próximo vídeo Ó, e eu achei um spawner aqui O que será que é esse vídeo? Cadê minhas tochas? De esqueleto, de esqueleto Calma Pronto É bom que a gente vai achando essas coisas Logo no começo do jogo Que a gente já não fica com Um problema de comida, né? Mais uma massa dourada Isso é bom, isso é bom Ó, gente O Delete deixou comida pra todo mundo Eu vou tentar me encontrar com ele Que eu tô passando fome aqui Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar de cavalo lá O Delete vai ficar é louco Quando eu chegar de cavalo Com a armadura de diamante Que a gente achou Vou ir aí de manhã Ó, porque agora tá ficando de noite, gente Eu vou tentar pegar o cavalo e dormir Depois vou lá encontrar o Delete E eu tô muito animado com essa série Sério Tá Onde que ficavam os cavalos, gente? Hum, era por ali Bom Vamos até ali Daí vamos de timelapse ali Pra vocês verem o cantinho dos inscritos também Aliás Pra quem é novo no canal Que vai chegar aqui pelo pessoal da série Todo vídeo Eu tento mandar salve Pra alguns inscritos E pra alguns membros Então Se você é um inscrito É só você mandar o canal pra algum amigo Se inscrever Ou comentar alguma coisa Que eu coloco você E se você Quiser um salve mais especial Vira membro Que me ajuda muito E eu vou estar tentando fazer Live stream dessa série aqui Pra todo mundo ver eu jogando E fazendo as coisas Com a pulca O Delete também Vai ser bem legal Então quem quiser Vira membro aí, pô Bom Ó, antes de eu falar isso Eu queria lembrar uma coisa Essa semana Não dá pra estar tendo live pros membros Então quem não é membro Vira membro aí, pô Só dou desconto E quem é membro Fica aí na comunidade do canal, beleza? Eu vou estar fazendo live De nosso mundinho E da série nova Bom Eu queria mandar salve Pro Vitor Gamer Pro Vinicius Playbr Pro Elano Sonic Pro Júlio Sousas Que é membro há dois meses Valeu, mano Pro José Dias Pro Dupla Mine Pro Luiz Carlos E Coa Que é membro há um mês Valeu, mano Pro Michael Ou Micael Pro Marcos YouTube BR 2005 Que é membro há um mês Valeu Pro Rassonde Gamer Pro Júlio Zambon Que é membro também há um mês Muito obrigado Nossa, quanta pessoa renovando membro Que legal Pro Gustavo E pro Plups Muito obrigado a todo mundo Que virou membro E muito obrigado em dobro Pra quem tá renovando membro aí E, nossa, não teve nenhum membro ferro Então se alguém quiser virar membro ferro Já na parte dos inscritos Eu quero mandar salve Pro Wolf Pro Lucas Pro Gabriel Pro Pedro Pra Miriam Pro Louquinho do YouTube Pro LipDSM Pro Gabriel Gomes Pro Gabriel Gamer Pro Jonathan Oliveira Pro Diamante MCPE Pra Juliette de Souza E pro Severino Lima Muito obrigado Todo mundo aqui inscrito E comenta nos vídeos Eu gosto muito Eu sempre leio tudo E manda o canal Pra algum amigo aí Que eu quero mandar salve Pra quem manda o canal Pra amigo, beleza? Bom, achei os cavalos Passei a coordenada Pra galera Passei a coordenada Do cavalo pra galera E o Delete passou A coordenada das comidas Bom, eu vou escolher Algum cavalo Eu vou pegar algum cavalo aqui Torcer pra que ele seja bem rápido E depois disso Eu vou lá ao encontro do Delete Bom, agora é só domesticar o cavalo E demora um pouco, né? Vamos na sorte Pronto, gente Escolhi aqui Eu teci uns 4 cavalos E esse foi o que eu mais gostei Ele não pula tão alto assim, ó Mas não pode nem um mexuruca Mas ele é rápido E o que eu preciso agora É velocidade Pra chegar até os outros participantes Tanto o Apu Quanto o Delete Porque algum deles Alguma hora vai acabar achando Numa vila ou alguma fonte de comida O Delete tinha achado Uma fonte de comida na real Vou pegar um cavalo aqui Se tiver cavalo aí Vem pra mim até que melhor E ó Olha o Apu LG ali, ó LG, cadê tu, véi? Aqui, ó Aqui, ó Ó, ó O meu carango novo Ó, ó Ó, o cara já tá de cavaloide, mano Calma, calma, calma Calma Agora sim Ah, cara De cavaloide Meu Deus Calma aí Deixa eu pegar um cavalo pra mim também Toma aqui Passa aqui na minha frente Ó Toma armadura E uma cela se precisar Não, não Eu tenho, eu tenho Eu tenho Armadura também? Tá bom, então eu vou guardar pro Delete Ó, eu vou pegar esse aqui Que ele tem as patinhas branca, velho Olha que bonito Ó, esse é bonito, né? Miame, cavalo Dizem que tem um esquema Que dependendo da cor do cavalo Demonstra a habilidade dele Só que eu não consegui aprender É, tem aquela lenda que diz Que o cavalo preto Ele é mais forte, né? O cavalo branco pula mais alto Alguma coisa assim Mas sei lá Então acho que o cavalo meio a meio é melhor É, no meio dos dois Eu vou pegar o meio a meio O meu é pintadinho O meu é de pintinha É dálmata Ó, miamou Boa Agora coloca aqui Dá uma dalinha pra frente e testa Oi, é rápido, LG? É rápido? Vamos até o Delete, então Você se é bom pro coordenada? Só ele tem pouca vida Eu percebi Ah, mas a vida não importa tanto Mas deixa eu ver Calma aí Será que ele pula alto? O meu consegue subir dois blocos Vê se o senhor sobe Vamos ver Mas o importante mesmo é a velocidade, cara Ah, pulou Tá ótimo Vou deixar aqui essa loja Ó, o Delete tá no menos 314,11 Vai, puxa a frente aí pra nós, LG Olha aqui, ó No pôr do sol, pô Vem cá Cavalando Cavalgando Cavalando Então Aquelas músicas de Velho Oeste A gente tá dando Só dá medo de ficar na F5 de costas Por causa que daí aparece um bagulho Eu já morro Opo, olha ali a vila Olha ali a vila Cadê? Olha lá, gente Cadê? 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 Essa vila é uma vila fantasma, mano Sim Eu esqueci de falar o C Eu rapelei tudo Caraca, velho Eu acho que eu nunca tinha visto Uma dessas no Minecraft Caraca, guarda seu cavalo no estábulo aqui, ó Olha que legal, cada um tem uma cor de cavalo assim da armadura Eu achei Ó, pô, tem um armador de ouro pra você Você não vai ficar com uma armadura de ferro, não Não, não É pra cada um ter uma Olha, ficou bonitinho É verdade que não perde, não perde Boa Aí, ó Bom dia, galera Bom dia Gente, olha só Eu tenho aqui, ó Vocês estão com fome? Como que tá a comida de vocês aí? Ó, eu tô escasso, hein? Eu tenho massa dourada, mas eu pensei que era bom guardar, né? Tem crafting table aí? Tem crafting table aí? Não Eu tenho, eu tenho Eu tenho Bota no chão aí, bora fazer comida pra todo mundo aqui Pera aí Os cavalo tão fugindo aqui, ó, véi O cavalo de vocês é muito... Olha isso, olha aqui É do Delete aí, esse casqueiro, hein? Arruma aí, gente Tampa o buraco, hein? É, tu que botou bloco aqui onde não precisava Arruma o guarda do cavalo dele Eu não posso controlar o seu cavalo, Delete Pode sim Não posso É que não tem cela Ele tirou a cela do cavalo dele Eu boto aqui Eu não tenho cela Você tem que me dar uma cela Que dó Ele bota a armadura, mas não bota a cela Nossa, o cavalo do Delete não pula Ó, pega aí, ó Meio pack de pão pro C Ô, ó, o Delete veio aqui e fez a feira na vila Tem mais pó aqui, gente Tem mais pó aqui, vem Aham Calma aí, eu quero dar uma olhada Se tem batata na vila Tem batata, Delete? Você já pegou? Eu não peguei a explotação, não Tem que ver se é isso Eu consegui semente de abóbora Beterraba e melancia no mob spawner lá Que por si na hora é de esqueleto, tá? Caraca, sério, mano? Nossa, esqueleto é ótimo Vocês acham que é uma boa a gente fazer alguma coisa lá depois? Pode ser Eu acho Eu tirei por duas coordenadas Galera, eu acho que é uma boa a gente fazer uma farm lá Só que eu também acho que antes a gente deveria sair pra minerar E aí, o que vocês acham? Uba, você é melhor Não, a gente precisa minerar Eu acho bom Mas eu queria fazer uma proposta pra todo mundo Eu quero que Vem cá, vem cá Eu quero que todo mundo consiga pelo menos 5 diamantes Não precisa ser nesse vídeo Pode ser em outro Pode gravar sozinho Pode até nem gravar Só que é o seguinte Todo mundo tem que arrumar 5 diamantes Depois que todo mundo tiver os 5 Me avisem que eu tenho uma proposta pra todo mundo Que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar Então pega 5 e nada mais que isso, ok? Beleza, beleza Se achar 6, faz o que? Queima, tem que ficar com 5, ok? Queima, beleza, pode ser Não, não, não Alguém tem uma fornalha, por acaso? Ah, eu tenho aqui, olha Essa aqui serve Ah, tem que ser a fornalha normal Pode ir por favor, eu tô um pouco cheio Alguém quer trilho também? Gente, tem uma dungeon lá Do diadam Sim, verdade Diadadum, da diadadum Essa dungeon é boa, né? Aquela esfinge lá, mano Eu pulei lá e olha que eu consegui Olha que eu consegui O que, o que, o que? O que é isso? Caraca, eu achei a normalzinha Caraca, eu achei a normalzinha Mas não, calma aí Eu também achei uma coisa interessante Me diz, que encantamento é esse, gente? Alguém sabe? Condutividade É aquele que a gente fez no meu vídeo Muito tempo atrás lá No tridente, lembra? Ah, condutividade Mano, pra mim tá escrito Channeling 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 Eu achei que era um acertamento De shallow now, velho Ah, acertamento de chineling Alguém tem uma madeira de acássia? Uma só Tem aqui, ó Dropa aí Não, não fiz nada Eu tô cheio, eu tô cheio Tô assando um cacto aqui, velho Preguei Ah, eu? Calma, calma É que eu sou invejoso Fez uma cama diferente também Queria uma cama diferente Ah, não Vai todo mundo mudar a cor da cama Eu também vou precisar agora Eu quero futuramente fazer a cama vermelha, né? Porque a cama original é a melhor, né? Não, não, não Você não vai fazer a cama vermelha, não Você vai fazer a cama vermelha? Você vai fazer a cama vermelha? Vai Galera, é o seguinte, mano Já que o LG passou o desafio pra gente De pegar cinco diamantes Eu acho que é hora da gente se separar, né? Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Gente, eu tô meio preso aqui, velho Que ajuda aí Eu vou morrer Olha, LG LG, você tem Dá uma teia aí um pouquinho Calma aí, tem que pegar Como que você conseguiu teia assim? Eu fiz a tesoura, lembra? Vem aqui Adelaide, entra no buraco aqui um pouquinho Você não vai conseguir sair nunca mais Olha a areia descendo aos poucos Vai sufogar ele Cadê aí? Nossa Eu vou morrer afogado aqui, gente Calma, eu quero ver o que acontece Morre aí, vai Coitado dele Não, puta A gente, não é o que acontece? A teia vai quebrar Porque a teia não ocupa o mesmo bloco da teia Esse aqui nós vai ver Olha ele aparecendo aqui Socorro Socorro Oi, tá passando? É Vai me enterrar na areia? Não, não Não tem como o Delete sair daí, eu acho Tenta sair, Delete Não tem, não tem Não tem nem espada pra quebrar a teia Se eu quebrar a teia vai demorar um ano Por que não, né? Ah, ô louco, velho Deixa eu ver aqui o negócio Ah, pô, 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 pô Ah, mas aí Tira eu daqui logo, gente Tira eu daqui, coitado Tá, ô, galera Seguinte, mano Vamos fazer Vamos fazer esse esquema, então Vamos se dividir Cada um vai pro seu lado Tenta encontrar os seus cinco diamantes E aí depois a gente se encontra E vê o que a LG quer O que vocês acham? Pode ser Pra mim tudo bem Pra mim tá ótimo, hein? Ó, então eu posso botar uma meta no vídeo de todo mundo aqui? Vai 23 comentários e 8 likes Só isso 23 comentários e 8 likes É, se todo mundo bater essa meta amanhã tem vídeo O que vocês acham? Oh, eu acho justo, velho Eu acho justo Eu não acho justo não Porque vocês falam Só que o meu canal é falido E não vai conseguir pegar a meta Bom, mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do primeiro episódio da série Eu acho que ficou um episódio bem grande Vou tentar trazer bastante episódios assim Então, quanto com o apoio de vocês Vídeo no canal todo dia Vou tentar trazer vídeo a meio-dia E agora à tarde, às 6 horas Não sei Mas é isso Espero que vocês tenham gostado A nós Falou Comenta alguma coisa aí Deixa o like Deixa eu bater no delete aqui Só pra zoar Até amanhã Uh!